Olá, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago pra você aqui no Repórter NBR as notícias do governo federal. Depois de dois dias de encontro do G20 na China, o presidente Michel Temer já está a caminho do Brasil. Ele deve desembarcar na base aérea de Brasília na manhã desta terça-feira. Na China, o presidente defendeu a inovação como forma de erradicar a pobreza e promover o desenvolvimento global. Os principais líderes do planeta foram recebidos um a um pelo anfitrião, o presidente chinês, no primeiro dia da cúpula do G20. O encontro começou com uma mensagem de Xi Jinping. A economia mundial se recupera, mas há desafios como o crescimento lento do comércio e dos investimentos e o protecionismo. Michel Temer reafirmou aos chefes de Estado e de governo o compromisso com o ajuste fiscal e apontou três pontos de atenção para o Brasil. A queda no preço das commodities, os impactos de políticas monetárias de países desenvolvidos e a instabilidade nos mercados financeiros. Depois das atividades do primeiro dia de trabalhos, Michel Temer conversou com os jornalistas. O presidente fez um balanço das discussões desse domingo no G20. No G20 falou-se mais também da questão dos refugiados, que fazer com os refugiados, que é um problema que aflige vários países. Também do protecionismo e também, o que mais aqui? Ah, sim, a história dos conflitos. Eu, especialmente, toquei nesse assunto do conflito na Síria, dos conflitos que devem ter uma solução diplomática. E eu vi que todos eles, o presidente russo, inclusive, falava na necessidade de soluções negociadas para esses conflitos. Falou-se muito também da inovação tecnológica. Todos acham que devem juntar esforços para a inovação tecnológica. O presidente também falou sobre o encontro informal dos líderes dos BRICS, que reúne as principais economias em desenvolvimento do mundo, e aconteceu neste domingo à margem da cúpula do G20. Segundo Michel Temer, os dois grupos têm preocupações semelhantes. A preocupação que hoje existe é uma preocupação ainda com o emprego, é curioso isso, nos vários países. É uma preocupação com o terrorismo, não é? Pelo menos os discursos todos de hoje pela manhã, inclusive o meu, mencionavam a questão do terrorismo. Também a questão climática, porque tanto a China como os Estados Unidos já assinaram o Acordo de Paris. Eu estou assinando, comuniquei que agora eu farei o depósito dessa matéria logo agora, no início dos trabalhos da ONU. Já o ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que em encontro que teve com chanceleres dos países do G20 neste domingo, defendeu o uso de energias renováveis e a redução de barreiras no comércio internacional. Não adianta nós defendermos o livre comércio e queremos que todos pratiquem o livre comércio, se nós fazemos aquilo que é chamado de escalada tributária, escalada tarifária. Basicamente o que é isso? Por exemplo, você, em relação ao café, você tributa o café solúvel, você tributa o café moído e você não tributa o café em grão. Na verdade, aí está embutido um mecanismo que faz com que os países exportadores gerem menos empregos na sua economia. Isso é feito também com a soja, inclusive a China faz isso, no sentido que tributa o farelo em 5%, tributa o azeite em 9% e zero a soja em grão. Este ponto tem que ser melhor tratado nas discussões internacionais. Ainda na China, o presidente Temer falou sobre a importância de pacificar o Brasil. Segundo ele, as manifestações contrárias ao governo são legítimas, mas não pode se permitir depredações. Uma coisa é a manifestação democrática, que é importantíssima. Olha, até vou fazer uma observação. Quando houve aquele movimento de junho de 2013, muitos do governo criticaram o movimento. Eu disse não, não devemos criticar não. Isso é exatamente aqueles brasileiros que pedem eficiência do serviço público e que vão às ruas para se manifestar. Tanto que é curioso, aquele movimento de junho de 2013, ele naufragou por causa dos depredadores. Vocês se lembram, quando começaram a depredar, o movimento ficou paralisado. Exatamente, precisamente, porque o povo brasileiro não é afeito à depredação, não é? E nem a ordem jurídica admite depredação. Quer dizer, manifestação livre, protesto, natureza doutrinária, política, ideológica, é admissível, né? Porém, a depredação, isso é delito. Isso não é manifestação. No dia 7 de setembro, ela dá um show no céu de Brasília. É a Esquadrilha da Fumaça. E no último sábado, o público do Distrito Federal teve uma prévia do que vem por aí. Foi durante o projeto Portões Abertos, iniciativa que mostra um pouco das atividades da Força Aérea Brasileira. Tiago era um menino de 17 anos em Barbacena, Minas Gerais, quando viu a Esquadrilha da Fumaça pela primeira vez. Hoje, ele atende por Capitão Capuchinho, nome que usa desde que realizou o sonho de ser piloto da Esquadrilha. A Esquadrilha, ela inspira muitas pessoas. O voo em si, ele é apaixonante. E as acrobacias, elas trazem uma emoção a mais. É um patrimônio do Brasil. A Esquadrilha esteve presente na infância de muitos brasileiros e continua fazendo sucesso entre os pequenos e os jovens futuros aviadores. Gabriela esteve no sábado aéreo em Brasília para assistir ao show e também para conhecer mais de perto sua futura profissão. Ela quer ser astronauta, mas antes de partir para o espaço, vai escrever seu nome nos céus brasileiros. Quer ser pilota da Esquadrilha da Fumaça. Um dos meus maiores sonhos é ser astronauta e aqui é um dos jeitos que eu chego mais perto de alcançar esse sonho. O sábado aéreo é um evento promovido pela Aeronáutica para mostrar à população tudo o que a Força Aérea Brasileira tem de melhor. Enfim, quem não gosta de aviação, ainda mais sabendo que o primeiro aviador de todos é nosso e o dia é em homenagem a ele, Alberto Santos Dumont. Mais de um século depois do seu primeiro voo, o Brasil continua sendo referência na indústria da aviação. Grande parte dos aviões expostos pela FAB são nacionais. Esse aqui é um super Tucano, um avião produzido no Brasil pela Embraer. E é com esses aviões aqui que os pilotos da Esquadrilha da Fumaça fazem aquelas acrobacias que todo mundo conhece, como por exemplo as do 7 de setembro. Para a gente é uma honra poder trazer as pessoas aqui para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. A aviação é um tema extremamente empolgante, então é muito bom a gente ter essas pessoas aqui ao nosso lado, crianças e quem sabe futuros aviadores e bons brasileiros. É isso que a gente quer, esse é o nosso objetivo aqui. O Luíde garante que o show da Esquadrilha da Fumaça cumpriu com as suas expectativas. Eu gosto quando os aviões fazem o desenho. Eu nem sei o que vai ser, mas a única coisa que eu sei que vai ser legal. Na verdade, eu não gostei desse lugar, eu adorei. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades no Brasil.